MÚSICA Biel, tenta o toque, que bela bola aqui pelo outro lado, fez a finta, bateu! GOOOOOOOL! Tá 1 a 0 pro Minas, olha o contra-ataque, ó, bola aqui pela ala esquerda, olha o cruzamento! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dó Minas! Gui Falcão foi desarmado, olha o Christian partiu, bateu! Dó Minas! Christian, camisa número 20! Ó, saiu o gol do Minas, hein? Mais um gol do Minas! O Minas faz o quarto gol É, meu amigo Três, você acha que tava pouco? Olha o que que fez o camisa número 34, ó Vou te falar, hein, o Minas tá jogando demais Ih, teve mais gol ali, hein Olha só, ó Coleirão, também vou falar uma coisa pra você Vem o Christian Cavadinha na bola aqui pela ala esquerda Que bela jogada Olha o chute Domina Índio de novo Vai lá, aqui pela ala esquerda Toque errado, olha o Pinheiro Bateu Gol Domina Pinheiro Ele acabou tocando errado Desceu, pegou, voltou Do esporte futuro Gui Falcão Camisa número 12 Toca a bola aqui no meio Tentou fazer um giro Bateu Que golaço Combinas Nunca Silva Camisa número 87 7 Tentou fazer um giro